Papo de Inconexão Meu barco deu uma balançada Quase que virou, graças a quem me guia Permaneço na caminhada, falta de opção Não me deixou ser jogador, não foi só eu Favela, bonca e tropece, não para mais aqui As dificuldades não são igual por aí Quem não tem divide, os que tem não quer dividir Se eu for analisada, nisso aí é a desigualdade Que impede muitos de sorrir, humildade na ação Pega a cabeça, vai pra luta, nada é fácil não O perigo não me assusta, pobre é o cão O destruidores de condutas de sonho Maldito que fez a droga e pôs na rapuca e na verdade Os que se foram, deixarão saudade sem maldade Os que não foi, se sonha com a liberdade atrás das grade Seja bem-vindo pra realidade, isso é uma ilusão Só que se regenerou, sabe das mal amizade Influências do dia a dia, tua mente é o teu guia Isso é conselho da rainha Vigia com quem tu anda, meu filho Vigia muita maldade, tá disfarçada de teologia Ô pai, rega teu filho de sabedoria Tem mais, protege igualmente, todos os nossos me faz Cê tá vindo a guerra contra agulhas eficaz Protege tua base, tu pai nosso, ô pai Rega teu filho de sabedoria Tem mais, protege igualmente, todos os nossos me faz Cê tá vindo a guerra contra agulhas eficaz Protegido a base, tu pai nosso Protegido a base, tu pai nosso É o acabido, vitorra